Vamos falar de uma outra questão, mas muito importante também. A Polícia Militar aqui do Estado tem realizado desde o dia 20 de agosto do mês passado, portanto, a Operação Maria da Penha. O que é isso? Nesses primeiros dias de operação, os resultados já foram bem significativos. A gente vai falar sobre esse assunto ao vivo com o coordenador de programas preventivos da Polícia Militar, o Major Ricardo Silva de Souza, está com a gente. Major, obrigado mais uma vez pela companhia por aqui. Números importantes para a gente revelar para a população. Traz um pouquinho essa realidade que o trabalho tem trazido à tona, números que são significativos. Boa tarde. Lito, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sim, a Polícia Militar de Santa Catarina está desenvolvendo uma operação, que é a Operação Maria da Penha, desde o dia 20 de agosto, em alusão ao Agosto Lilás, que foi feito agora no mês de agosto, mas como iniciou durante o mês de agosto, no final e vai até o dia 20 de setembro, a alusão é justamente ao Agosto Lilás. É uma operação nacional que foi desenvolvida, desencadeada pelo Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares, em virtude do Agosto Lilás, para que a gente possa intensificar, através de barreiras, de visitas preventivas, às mulheres, que não apenas aquelas que têm alguma restrição, no caso uma medida protetiva de urgência, mas claro que aí é intensificado, mas a todas aquelas que porventura também não estão conseguindo, de alguma forma, fazer o seu boletim de ocorrência devido contra seu agressor. Então, a gente faz vários alertas, uma campanha preventiva também, não só de operações repressivas, mas também campanhas preventivas estão sendo feitas por todo o Estado. Nós temos já números expressivos, quase mil visitas preventivas, foi feita pela Rede Catarina, através de suas guarnições da Patrulha Maria da Penha, mais de 150 boletins de ocorrência foram registrados, e inclusive temos várias prisões por todo o Estado. Então, a operação vai seguir até o dia 20 de setembro, e esperamos aí conseguir bons números, que é uma, com certeza, é um grande objetivo nosso, da Polícia Militar, que a gente possa reduzir esses índices, não só em Santa Catarina, como a Operação Nacional, e os demais Estados também consigam números expressivos, para que a gente possa diminuir, especialmente, por ser um crime mais grave, o feminicídio. Com certeza. Esse fato que o senhor cita, que é a redução de índices, que é justamente o combate frontal, não só da forma preventiva, mas da ação mais enérgica contra agressores ou possíveis agressores, o senhor acha que já vem num caminho de encontro ou para enfrentar diretamente essa sensação de insegurança que muitas vezes fica pairando sobre a cabeça das mulheres? O senhor acha que, diante dos números que já vieram à tona, os resultados começam a ser melhores do que em anos passados? Com certeza, Polito, porque, assim, a gente divulga cada vez mais, não só a Polícia Militar, mas todos os órgãos envolvidos, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, alertando para que as mulheres, que de alguma forma não estejam sendo ouvidas, possam ter vez, possam ser ouvidas, possam efetivar o seu boletim de ocorrência. Nós temos várias ferramentas hoje em dia, inclusive, através do aplicativo PMC Cidadão, as mulheres podem fazer um registro online, porque muitas vezes, infelizmente, acontece de o próprio agressor limitar ligações dessas mulheres. Então, através do aplicativo, ela só pode digitar, não precisa ligar para ninguém, e essa ocorrência vai direto para a central de emergência da sua localidade. O próprio aplicativo, também, tem o botão do pânico para aquelas mulheres que têm a medida protetiva de urgência contra o seu agressor. Então, através desse botão, se ela perceber que ele está próximo do local, for avisada que ele está próximo, também vai direto para a central de emergência aquela ocorrência, dizendo que aquela mulher ali precisa de uma viatura o quanto antes. Então, sim, estamos caminhando para um bom rumo, todos os órgãos envolvidos, é uma rede, efetivamente, em prol dessas mulheres aí que realmente precisam de uma atenção melhor. Conversamos ao vivo com o major Ricardo Silva de Souza, que trouxe informações importantíssimas de um movimento bem relevante da Polícia Militar, tratado em todo o território nacional, que tem ajudado a sociedade a melhorar esses números, e, portanto, mais que números, salvar vidas e punir agressores. Obrigado, Major, por estar com a gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Polito, e sempre à disposição. Um abraço a todos. Obrigado, um abração.